Oi, meu nome é Arthur e eu, o Gustavo. O que você fazia quando tinha 9 ou 10 anos? Nós conversamos com algumas pessoas e era bem diferente do nosso tempo. Você imaginava que teria computadores na escola? Se imaginava usando e criando coisas? Nós criamos jogos. Nós programamos jogos. A escola mudou para nós com o projeto de educação compartilhada, onde aprendemos com o Minecraft. Nosso esquema agora é o Scratch. O Scratch é um jogo que usa comandos e programação. Assim, a gente aprende mais rápido e melhora o nosso raciocínio em todas as matérias. Todo mundo pode criar um jogo. Nós criamos e ensinamos aos nossos colegas. Os jogos são a linguagem antagonizada de hoje. A gente aprende várias coisas com os jogos. Criar um jogo é mais legal ainda. Um jogo é divertido. Ensina a fazer fazendo e desafia. Nós gostamos de aventura, puzzle, escape e quiz. Nós gostamos de fazer para aprender, não de receber as coisas prontas. É resolver os problemas através de desafios. Jogando juntos, aprendemos juntos. Isso faz a gente pensar e criar mais. Na escola, falamos sobre o que gostamos de jogar. A gente pega assuntos interessantes do dia a dia para criar nosso jogo. A gente faz o que pensou do jogo e cria. A gente aprende muito melhor do que só lendo e copiando de um livro. A galera da nossa idade é curiosa e gosta de aprender coisas diferentes, maneiras e radicais. Aprender assim é mais legal. A gente escolheu fazer um jogo sobre o meio ambiente usando a nossa criatividade. Aprender sobre a separação do lixo, por exemplo, pode ser muito mais top na frente do computador, programando ou jogando um game do que na sala de aula copiando um texto. Jogar faz parte da nossa vida. Nós queremos jogar e aprender com nossos professores. Pesquisas mostram que os games no Brasil tem perfil de multiplataforma. 74% jogam em mais de um dispositivo. O Smart é o mais popular. Depois vem os computadores com 77% e os consoles com 49%. Daqui a 30 anos, não sei o que eu vou estar fazendo, mas tomara que seja tudo mais divertido e que seja bem diferente. Iniciamos como noobs. Para aprender, a gente tem que fazer e coletar experiência. Então, escola, deixa o teu like, clique F5 e atualiza. Aplausos 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 Aplausos